Alex Silva Aí a gente cobrou a Caixa Econômica Federal e através da imprensa das redes sociais a Caixa falou que vai devolver esse valor, ou seja, se está aparecendo algum desconto para você, se está aparecendo algum tipo de valor menor dos 600 e você não fez o empréstimo, então o valor tem que ser devolvido. O problema é que a folha de pagamento começa agora dia 17 e a Caixa Econômica anunciou nessa sexta-feira, quinta para sexta-feira, ou seja, do dia 10 para o dia 11 e aí está gerando tensão expectativa. Alex, será que eu vou receber os meus 600 agora nesse mês de novembro? Tem que sair os 600. A Caixa mandou avisar que esse desconto que está aparecendo aí é um desconto irregular e deve devolver. Só que algumas fontes dizem que talvez não dê tempo de liberar essa diferença desse desconto agora em novembro e ficaria em forma de retroativo só para dezembro. Isso não é nada bom. Se houve um erro, a Caixa deve corrigir dentro desse mês. Você concorda com isso? Comenta aqui. É importante a gente cobrar. Aliás, a Caixa Econômica é uma empresa organizada. Nesse momento houve uma falha, houve um erro no sistema. Eles vão voltar agora com o empréstimo consignado a partir dessa segunda-feira, dia 14. Quem está afim de fazer o empréstimo vai voltar a ter acesso. Quem foi aprovado, o valor está sendo liberado na conta, mas fica aí a questão no ar. Então, você que não fez o empréstimo e estiver aparecendo algum desconto no seu aplicativo, fique atento. Tá, gente? Comenta aqui. O Alex, está aparecendo esse desconto? Eu não fiz empréstimo, não. Comenta aqui, tá? A gente está aguardando aí um posicionamento por parte da Caixa Econômica Federal. Aliás, ela mandou um aviso e esse aviso eu vou repercutir, vou colocar aqui para vocês entenderem qual foi o aviso, né? Bem, acompanhe que você vai ficar atento, tá? Então, como é que você está? Está tudo bem com você? Como é que está? A família está bem? Bem, desejar para você um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família, que a santa paz do Senhor esteja no seu lar, operando maravilhas. Olha, tem coisas na nossa vida que é inexplicável. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente fica questionando. Puxa vida, nem imaginava. Diariamente, você recebe tantos, tantos, tantos livramentos e nem consegue ver. Às vezes, o que você vê é, de repente, ia ser atropelado, alguém lhe ajudou, tirou você ali, houve uma freada e evitou você ser atropelado, ser atropelado. Algum filho seu, de repente, foi receber um livramento. Tem tantos casos, muitos exemplos. Você já viu isso? Sabe por quê? Porque você tem um projeto, Deus tem um projeto na sua vida, na vida da sua filha, do seu filho, do seu esposo. São livramentos, porque ainda não é chegada a hora. Temos um dia que nascemos, mas temos um dia que a gente não sabe, vamos partir. Afinal de contas, ninguém vai viver aqui nessa terra eternamente. Em espírito, quando o nosso Salvador voltar, aí vai ser diferente. Estaremos, né, ele, próprio Jesus falou que está indo, preparando, está indo, né, preparando aí mansões celestiais, moradas celestiais. Ou seja, temos que nos preparar agora e não depois. Qual o intuito de estar falando isso para você? Que apesar das situações adversas, apesar das injustiças, dos problemas sociais, do desemprego, da fome, da pobreza, nós temos um Deus por nós, um Deus maravilhoso, um Pai querido que quer o melhor para a gente. Todos somos criaturas de Deus. Todos nós somos filhos dEle. Agora, cabe a você, se realmente você quer estar no caminho certo, correto, ou relaxar, deixar para lá e fazer o que você acha melhor. Lembre-se, Deus tem sempre o melhor para você, para mim. Deus quer o melhor para a nossa fita. Agora, quem decide é você. Isso se chama livre arbítrio. Pense, preste bastante atenção, veja o que você anda fazendo. O que você está plantando hoje, você vai colher amanhã. O que você está colhendo hoje foi característico, foi o plantio que você fez ontem. Então, tem muita gente, às vezes, ô Alex, eu estou sofrendo tanto, o que foi que você fez antes? Ô Alex, eu não fiz nada, tudo certinho. Será realmente? Infelizmente, a gente passa por uma situação difícil, mas temos como melhorar, porque Deus dá oportunidades, infinitas oportunidades, para a gente melhorar nessa vida. Se você ainda não ouviu a voz de Deus, se ainda não ouviu o que Ele fala, ore mais, reze mais, peça a Deus. Senhor, fala comigo. Eu não estou me sentindo bem. Eu quero melhorar a minha vida. Eu quero estar mais na tua obra. Eu quero te servir cada vez mais. Peça a Deus. Nessa vida aqui, se fosse para viver eternamente nessa vida aí, o que tem de rico aí, que daria tudo o seu dinheiro para viver, e é o que a gente mais vê, são os ricos, os milionários, morrendo. Porque o dinheiro não consegue comprar a vida, não consegue manter a sua saúde boa. Talvez, alguns dias a mais, a tendência é partir. Então, pense nisso. Você vai viver eternamente num lugar maravilhoso, na presença de Deus, tá? Faça isso. Coloque na cabeça dos seus filhos, mesmo que dificilmente, ô Alex, não é impossível, mas é difícil. Já falei tanto com os meus filhos, já falei tanto com o meu marido, parece que eles não ouvem, acham que vão viver eternamente aqui. Insista, persista, apresente a Deus. Mesmo que eles não queiram, apresente a Deus. Senhor, mexe com a minha família. Ou seja, eu coloco o meu filho no caminho certo. Coloco o meu esposo no caminho certo. Você, esposo, que também está nessa situação, coloca a minha esposa no caminho certo. Peça a Deus. Senhor, abençoa a minha família. Se você já está no caminho certo, mas às vezes não está dando certo, espere que a coisa vai mudar. Tudo é no tempo de Deus. Não é no nosso tempo. Tudo depende de Deus. Agora, faça a sua parte. Faça o que Deus manda. Sua parte, faça. Porque o que for comigo, eu vou fazer. Isso é uma promessa de Deus. O que for para você fazer, faça. Mas chega uma hora que você está no seu limite, e aí não é mais com você. É com Deus. Tá? Espere nele. Confie nele. Esteja sempre na obra. Esteja sempre no caminho certo. Independente da situação que você esteja enfrentando. Ah, é difícil. Estou na pobreza. Estou na fome. Falta comida. Estou desempregado. No marido também. Calma. Calma. No momento certo, na hora certa, vai ter um renovo espiritual. Vai ter uma oportunidade grandiosa. Você vai ainda dar seu testemunho para milhões de pessoas, para centenas de pessoas, para milhares de pessoas. Isso é um projeto lindo. Você não é um projeto do acaso. Deus colocou você aqui com preço muito caro. Foi caro. Você foi muito caro. Deus colocou seu filho unigênito. Jesus Cristo de Nazaré. Para ser sacrificado por você e por mim. Conhecemos a história. Ele foi humilhado, cuspido, sacrificado com o propósito de nos salvar. Creia no nosso Salvador Jesus Cristo. Espere nele. Confie nele que vai dar tudo certo. Tá? Que Deus te abençoe. Deus nos abençoe mais um dia. Bora trabalhar? Você já deu joinha aqui? Já deu like? É importante. Faz isso. Você que gosta do nosso trabalho. Você que aprecia as nossas informações. Aqui, é para você que está visitando a gente pela primeira vez. Está vendo aqui embaixo o nome escreveu? Se destacar de vermelho. Clica nele fazendo isso. Vai aparecer no sininho. Nesse sininho, você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fez isso? Estou confiando em você, hein? Nessa segunda-feira, volta o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Volta aí. Quem não conseguiu, vai voltar a receber ou pelo menos fazer o pedido. Quem já foi aprovado, o valor já está sendo liberado. Se ainda não foi liberada a sua grana, mas já está apresentando aí o desconto, fique tranquilo que vai aparecer a qualquer momento. Porém, dia 14, volta o empréstimo consignado. Dia 15, é feriado. Dia 16, na quarta-feira. Dia 17, 17 de novembro, começam os pagamentos. Se você for aprovado e daqui para o dia 17, não cair o dinheiro do seu empréstimo, mesmo sendo apresentado o desconto, então você vai ter que ir na Caixa Econômica ver o que está acontecendo. Está certo, gente? Combinado? Muito bem. Bora trazer mais informações? 10 terceiro é o projeto que vai em 2023, projeto 10 terceiro do Bolsa Família, projeto das mães para ter direito a 1.200 cota dupla. São dois projetos que a gente vai cobrar, inclusive são dois projetos existentes. Está na Câmara e a gente vai insistir nisso, a gente vai lutar, a gente vai cobrar isso, mas só depois da PEC que for aprovada. A PEC sendo aprovada, garantia dos 600 em janeiro, mais os 150 reais por criança, depois que for aprovada, a gente vai dar início a essa campanha, tá? Bem, tem um aviso da Caixa, eu quero que você acompanhe, preste atenção que a Caixa Econômica Federal enviou essa mensagem e aí é bom você ficar atento a isso aí. Preste bastante atenção, acompanhe essa mensagem, muito importante, eu quero que você acompanhe nesse momento, preste bastante atenção, veja só aí a mensagem da Caixa Econômica, Federal, veja só, preste atenção, hein, para você não perder aí, né, o raciocínio, olha o aviso da Caixa. Caixa Notícias A Caixa iniciou nesta quinta-feira, 10 de novembro, o envio de mensagem explicativa pelo aplicativo Caixa Tem aos clientes do consignado auxílio. Serão esclarecidas dúvidas que envolvem o desconto das parcelas. O cliente contratante do empréstimo recebe uma notificação com as informações. A mensagem informa que a parcela do empréstimo é debitada automaticamente, a partir do primeiro benefício a ser recebido após a contratação e que a data de 7 de dezembro que aparece no extrato do contrato é o prazo para que a Caixa receba o valor do Ministério da Cidadania. Na operação do consignado auxílio, segundo portaria do Ministério da Cidadania, o primeiro desconto no benefício ocorre no mês subsequente ao do envio das informações pelas instituições financeiras. A Caixa esclarece que atua como agente operador do Auxílio Brasil, responsável pelo pagamento do benefício e como uma das instituições financeiras autorizadas a disponibilizar a contratação do consignado em sua rede de atendimento. Os descontos das parcelas do consignado auxílio obedecem ao acordo realizado pelos bancos junto à data breve. Os beneficiários do Auxílio Brasil que não reconheçam o empréstimo consignado em seu benefício devem ligar no número 121 do Ministério da Cidadania para verificar a instituição financeira em que o contrato foi celebrado e solicitar a devolução do pagamento. Atenção! Caso o cliente identifique algum desconto supostamente incorreto no seu benefício na Caixa, ele deve comparecer a uma agência do banco. O cidadão deverá apresentar o CPF e o documento de identificação com foto para que seja providenciada a correção necessária. Para mais informações sobre o consignado auxílio acesse www.caixa.gov.br de Brasília Carina Chagas Caixa o banco de todos os brasileiros Pois é como você acompanhou essa mensagem da Caixa Econômica Federal então fique atento a isso aí, tá? Deixa eu só tirar aqui algumas dúvidas que tem muita gente dizendo Alex, quem foi suspenso nesse mês de outubro ou mês de setembro ou agosto e ainda não voltou tem chance de retornar agora nesse mês de novembro? foi feito vários contatos com o Ministério da Cidadania mas até agora não foi dada nenhuma resposta antes era feito o contato e a gente tinha o resultado a resposta só que até agora nada então infelizmente essa informação a gente vai ter que esperar ou seja aguardar dia 17 quando começar os pagamentos a recomendação é veja o seu aplicativo quem foi suspenso nesses últimos meses por algum motivo foi feita aí uma reanálise por parte da data breve pelo menos até outubro estava sendo feita a reanálise como o governo Bolsonaro foi derrotado nas urnas abriu mão, né? o presidente Bolsonaro não aparece mais em live não aparece mais em público o ministro Ronaldo Bente sempre trazia informação parou o único que está aparecendo nesse momento é o ministro da saúde Marcelo Queiroga avisando inclusive pedindo aí para a população se vacinar contra a Covid ou seja você que está suspenso ou conhece alguém que está nessa situação vai ter que conferir o aplicativo para ver Deus queira que seja aí Deus queira que haja a reanálise e você volte porque teve muita gente que foi cortado suspenso do Auxílio Brasil de forma injusta por questão de atualização por falar em atualização o prazo que acabou nessa sexta-feira dia 11 de novembro muita gente correu atrás tinha 8 milhões de pessoas que precisavam fazer atualização até a sexta-feira ainda precisava 1 milhão de pessoas fazer atualização 7 milhões eles já tinham feito essa atualização ou seja 1 milhão de pessoas muita gente para fazer isso em todo o Brasil um dia espero que você que estava precisando fazer atualização tenha feito para não correr o risco de ter o problema de suspensão quem não fez atualização e está nessa situação aí poderá ter o seu pagamento suspenso tá gente e aí é um drama que pode gerar aí caso quem não fez essa atualização pode correr esse risco outra coisa o Vale Gás nesse mês de novembro a gente já sabe que não tem pagamento só volta em dezembro o valor do Vale Gás volta em dezembro e alguns beneficiários dizem Alex eu nunca recebi Vale Gás eu tenho chance de voltar todo mundo tem chance o projeto é para pagar todo mundo o problema é esse aqui que o governo não tem orçamento suficiente será que no governo Lula vai ter dinheiro suficiente tem uma PEC aí que está rolando de 175 a 200 bilhões de reais essa PEC sendo aprovada é para pagar 600 do Bolsa Família ninguém vai receber menos que 600 e pagar também 150 reais as crianças até 6 anos de idade então o projeto dessa PEC é fazer esses dois pagamentos e o terceiro é um novo salário mínimo tá do governo Lula não fala sobre essa situação infelizmente não fala sobre Vale Gás pelo menos até agora nada isso é triste né mas é a verdade a gente tem que deixar isso bem claro para você tá bom só mostrar aqui os pagamentos que começam agora dia 17 atenção olha aí pagamento dia 17 final do NIS 1 começando aí bora olhar aqui no aplicativo importante você estar atento a isso aí olha só pagamento do mês de novembro portanto começando deixa eu colocar aqui no ponto pronto aqui ó dia 17 dia 17 muita gente estava reclamando porque em outubro tinha sido antecipado para o dia 11 né estávamos aguardando antecipação infelizmente não houve agora dezembro é bom dezembro começa dia 12 né final do NIS 1 dia 13 final do NIS 2 dia 14 dezembro final do NIS 3 aí vai dezembro vai ser bom vai ser antecipado devido às festas de fim de ano olha só você que ainda está voando no pagamento 17 final do NIS 1 18 final do NIS 2 21 final do NIS 3 na segunda-feira dia 21 paga então no dia 19 antecipado final do NIS 3 no mês no sábado final do NIS 4 dia 22 final do NIS 5 23 final do NIS 6 24 final do NIS 7 25 final do NIS 8 dia 28 na segunda-feira paga no dia 26 antecipado 26 no sábado final do NIS 9 dia 29 final do NIS 0 dia 30 de novembro portanto esse aí é o calendário desse mês de novembro portanto começando já dia 17 tá certo compartilha esse vídeo vai no seu grupo do whatsapp linha do tempo do facebook é importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações eu estou lá no instagram lá no blog Alex Silva se você quiser estar na minha lixa de amigos terei o maior prazer tá que tenhamos um dia abençoado por Deus forte abraço pessoal a gente se encontra tchau tchau tchau